Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença do outro lado. E as perguntas de Deus continuam. Gênesis 3, 11. Agora a parte B do versículo e o versículo 12. A continuação. Versículo 11b de Gênesis 3, Deus diz, Você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? E Adão responde, mas não de uma maneira humilde, mas de uma maneira acusatória. E o que é que ele responde? A mulher que me deste por companheira me deu, simplesmente eu comi. Quando ele deveria responder, sim senhor, eu comi. Porque a pergunta foi, você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Ele deveria responder, sim, não, sim, comi, não, não comi, sim, eu comi. Eu errei, eu peguei, mas ele prefere antes fazer acusações, botar a culpa em outras pessoas, botar a culpa na mulher, botar a culpa em Deus. Porque a mulher que tu me deste. Então, eu errei, eu posso estar errado, mas o senhor também está errado. Porque o senhor me deu por companheira alguém que me fez errar, me fez pecar, me fez transgredir. E quando eu vejo esta passagem, eu vejo que nada mudou na história da humanidade a esse respeito. O homem evoluiu cientificamente, tecnologicamente, mas psicologicamente o homem parece ou mostra ser o mesmo desde a origem, desde o princípio, não gostando de assumir os seus erros, não assumindo os seus erros, as suas culpas. E o Adão, que era um homem calado, quando Deus disse para ele, você comer, você vai morrer. Até então, não se tinha ouvido falar em morte, não sabia o que era a morte. Pelo menos textos anteriorizados não mostram, e ele não pergunta o que é a morte. Mas agora, ele responde como se diz assim, na lata. A mulher que tu me deste, a mulher que o senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Então, o senhor errou por ter me dado a mulher, a mulher errou por ter me dado o fruto e eu errei porque comi. Ele que deveria ser o culpado em primeiro lugar, passou para o terceiro lugar. Então, isso vem sempre se repetindo e acontecendo na história da humanidade, na história dos homens e mulheres. Sejam eles religiosos ou não, cristãos ou não, não assumem seus erros, suas culpas, suas mazelas. E está sempre procurando um segundo e um terceiro para pôr a culpa. Sempre está procurando um bode expiatório, expiatório, para pôr a culpa. Certo? O Deus que faz perguntas é o Deus que requer uma resposta de acordo com a pergunta que ele faz. Se Deus te pergunta algo que é de sua responsabilidade, responda na primeira pessoa e não acuse a outra. Ok? Gênesis 3, 11b e versículo 12 e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.